Rapaziada que tá assistindo no YouTube, tô em live aqui assistindo um jogo que eu joguei durante a tarde Onde eu fiz nove fortunas, que é a trade secreta do TFT Ela não aparece quando tu tá jogando a partida Mas se tu colocar em campo, ela teve um efeito especial E foi o que aconteceu nesse jogo aí E aí, pô, tu basicamente quebra o jogo Sete fortunas já quebram o jogo, como vocês viram no penúltimo vídeo E nove fortunas ele destrói ainda mais Então já deixa o like, se inscreve no canal aí, estamos chegando a 50 mil inscritos E bora, foi um lobby bem bom de TFT, vários caras bons jogando O Galáxia do Oranguejo também, deu pra se divertir legal Vocês vão ver que eu nem tava pensando em jogar de fortuna esse jogo, foi muito doido Vou aproveitar, se vocês tiverem dúvidas aí também sobre alguma coisa do jogo Podem ir falando, que daí a gente vai respondendo dúvidas enquanto joga Como vocês podem ver, eu não tava nem aí pro jogo, né Eu tava meio offzão Sei lá, eu tava me arrumando pra ir pra academia, tá ligado Nessa hora eu devia estar indo buscar minha meia, tá ligado Sei lá, colocando tênis Pensando assim, mano, deixa eu jogar um TFT enquanto eu me arrumo aqui E acabou que virou uma bagunça, né Fui obrigado a pensar Fui obrigado a pensar Bribinha, valeu pelo Prime Droga é o Z, valeu pelos 6 meses Burilove, valeu pelo Prime TFT Mate, valeu pelos 5 Quilu APS, valeu pelos 3 The Fest, valeu pelo Prime Jogar Amon, valeu pelos 5 meses Caralho, quantos sub que teve durante esse jogo, hein Glaubinho, valeu pelos 4 O João P da Volli, valeu pelos 2 E Snow, valeu pelos 16 Tamo junto, rapaziada Firmou se não agradecer alguém Cara, quanta gente Eu tô preferindo jogar de start de TST Tramas Destinado ou Kog'Maw 2, véi Acho que são os 3 starts que, tipo Eu acho os mais quebrados, tá ligado Destinado, você consegue uma gargóia no EZ No Yasu, fica muito bom TST Tramas, fica forte por si só Muito broken E Kog'Maw 2, segura itens muito bem Pra você ruxar level pra jogar de lendárias YouTube, pau, vive é novidade demais Que tecnologia pogo Itakeci, valeu pelos 8 meses Pô, veio um argument do Kobuko ali, cara Era o jogo dando seus sinais já Mas o red ele tá muito bom Eu pego o argument de arco Pra já poder fazer red early game E... Tipo, se você consegue chegar num ray de red Depois fica muito bom, véi Joga na Lilia também de red Dá pra jogar de Aphelios de red É um item meio bom pra você fazer Tá high dando pra subir de yellow Treinar soft stream Cara, eu jogo mais pra climb bar Assim, eu jogo meio desfocado Na intenção de high rolar E subir PDL, tá ligado Tipo, eu vou dando kill, assim Esperando dar sorte E ganhar uns pontinhos, véi Mas pra ganhar ponto mesmo Não jogo tão try hard Eu jogo mais try hard em live do que off, véi Igual esse game, exatamente, véi Tipo, eu jogo com a mãozinha no bolso, assim Esperando o high rolar Aí veio a Zirzão Movendo os aprimoramentos Do 3-2 e 4-2 Pra rounds diferentes Isso daqui Querendo ou não Vai influenciar um pouco Em como foi o jogo, véi Vocês consideram o streamer jogar off Como traição, chat? Não, né Faz parte da vida, né Eu me... Eu tô lá me divertindo, tá ligado Porque se... Digamos assim Eu vou jogar duas Não vou abrir live Tá ligado? É covardia? Meneguetes, valeu pelo prime, véi Brunão, valeu pelos 6 meses Vocês vão ver que esse time de... Elmo Head aí Ele segura muito bem, véi Os itens É muito bom pra rushar level Tipo, a base de teste tramas com itens no time É uma das que eu mais uso Perfeito, véi É tipo um jogador de futebol treinando, né Tipo, aqui Enquanto não tá acontecendo nada Eu vou... Falar sobre como eu tô assistindo um replay de TFT, né Porque isso aqui é um replay, ó Tipo, eu não tô jogando Já joguei esse jogo Eu sei que a gente vai fazer 9 fortunas E eu posso cautar, galera, ó Tipo, é um replay do TFT Tem muita gente que não sabe, né Que dá pra ver replay de TFT Eu, inclusive, tinha esquecido Que eu podia ter feito isso E lembrei de tarde E aí resolvi trazer pra live Tem um site chamado lolchess.gg Que é o site mais usado pra ver histórico de TFT lolchess.gg Tu abre teu histórico lá E no histórico vai ter uma... Um símbolo de uma camerazinha, tá ligado Você vai clicar lá Naquela partida Eu vou deixar o link aí nos... Na descrição também, né Que eu vou mandar aqui no chat pra vocês E se você abrir teu histórico nesse site Ele tem um... Ele tem uma camerazinha E aí ele vai falar Pô, esse arquivo é prejudicial É um vírus Aí você clica assim Eu entendo Eu quero baixar mesmo assim Tá ligado? Pena que lutaria não ajuda a ficar mais bonito, né Louviu Eu quero baixar esse aplicativo malicioso mesmo assim E aí tu mantém Aí o Windows vai tentar bloquear de novo Você mantém E aí, do nada Teu PC abre o replay De uma partida de TFT Foda-se Então é exatamente assim Que você assiste um replay De... De TFT Já assisti alguns Já assisti alguns E não é... Não é vírus, tá? Pode confiar Quer dizer Eu também não boto minha mão no fogo, velho Se começaram a minerar Bitcoin no PC de vocês Só ensinei como faz pra ver replay É a troca, tá ligado? Tipo, você cede... Você ganha o replay em troca dos caras usarem teu PC, velho É de boa também E como vocês podem ver Não parece nem um pouco Que a gente vai jogar de fortuna esse jogo, né? Só que... É justamente um insight muito legal que dá pra pegar Sobre fortuna Que, tipo, você não precisa estar na base de fortuna Se você conseguir dois emblemas de fortuna Qualquer... De qualquer jeito Tu ganhou o jogo Daí... Ó Aí que começa a magia, tá ligado? Vem um treinador errante ali no... No 2-7 E, tipo, era tarde pra pegar esses outros álbumes Acho que não ia ter muito valor E aí eu cliquei Tá ligado? E aí eu cliquei em treinadores errantes E aí que despertou Aquela chavinha de poder usar fortuna, entendeu? Tenho algo mexendo no 2-7 Porque teve um encontro com o Azir Que moveu os aprimoramentos para rodados aleatórias Só que, tipo, é meio tarde pra pegar fortuna no aprimoramento também Então... Eu fiquei meio triste na hora, né? Pensei, porra, ferrou Só que veio fortuna e tinta sombria E aí... No PVE eu vou abrir o builder aqui Pra mostrar pra vocês a comp que eu tava pensando em fazer Tem uma comp agora rodando de Kaisa Carry Com 4 disparadores E essas traits iam ser muito boas pra eu fazer essa base Estava vendo o replies e agora meu mouse se mexe sozinho Obrigado pela dica mágica toda Certo, valeu pelos bits, mano Relaxa, mano Tá tudo bem Luke Bitelli, valeu pelos 20 meses Ó, vou aproveitar o PVE pra mostrar a comp, né? De... 4 disparadores É 4 disparadores 4 brutamontes Na verdade é essa base aqui 4 disparadores Rivengalho E aí tu completa com 2 frontlines fortes Como eu tinha um tomo de fortuna e um tomo de tinta sombria Eu pensei em fazer isso aqui, ó E jogar assim Que daí ia procar fortuna Ia procar tinta sombria E eu ia jogar Não ligando Se eu tivesse perdendo ou ganhando de fortuna Eu ia ficar assim Então essa era a ideia Que eu tava Em mente Já que veio isso aqui No treinadores errantes, né? Não, tamo vendo agora É esse jogo aqui Que eu vou fazer o Nove fortunas E aí tipo Tu builda tipo Teemo de Blue Morelos Se você quiser pra subir Se não você builda E tem AD em alguma coisa E... E joga de Kai'Sa Carry, né? Kai'Sa é o main carry da comp O único jeito de fazer Kai'Sa funcionar hoje É esse Guto Max Olha pelos oito meses A Kai'Sa é o 7 AD A melhor build possível dela É tipo Gumi Último Sussurro Já fiz o Último Sussurro e a Espada Pensando nisso Gumi Último Sussurro Mais um Pode ser uma tatuagem Do Bombardeio Do próprio Tinta Sombria Pode ter Tatuagem da Toxina É bom nela também E aí se não vier nenhuma das duas Você faz com GS Você pode fazer Sei lá Pode fazer Shojin Pode fazer Gunblade Pode fazer Deathblade Roge Tá ligado? Tipo Gumi LW mais um Basicamente Cara, Ginza é meio estranho, Shed Tipo, se eu Se sobrasse Ginza nessa comp Talvez colocaria no próprio Bardo E aí tipo Eu decido jogar de fortuna Assim, sem ligar Se eu vou ganhar ou perder Se eu perder Por acaso Beleza Vou conseguindo stacks E é isso Mas se eu ganhar Eu não ligo Eu meio que ignorei Aqui, né Só vou rodar por conveniência Esse fortuna aqui Sou muito fã do Timo Carregando itens, né Bonecão Como funciona a fortuna mesmo Cada fight que tu perde Tu ganha stacks Cada vez que tu perde Uma fight Tu ganha stacks De fortuna E aí quanto mais tu perde Em sequência Tu vai ganhando mais Tipo, na primeira derrota Eu ganhei 1 Como já tá no stage 3 Na próxima eu ganho 4 E vai aumentando A quantidade de stacks Que tu vai ganhando Se você ganhar uma fight Reseta Eu acho que eu ganho Essa fight Você vai ver Vai resetar Tipo, eu não vou mais ganhar 4 Na próxima derrota E eu tenho uma penalidade De 10% Dos meus stacks Só que 10% De 1 Tu não chega a perder Esse stack Tá ligado? Tu ainda fica com ele Ó, eu não ganho stacks Por ganhar Só que reseta A minha sorte Por derrota E aí A cada tantos rounds Tu tem a opção De dar o cashout Ou Rodar um dado Pra ver quantos rounds Mais tu tem que jogar Pra dar o cashout De novo Tipo, você vai rodando Dado, tá ligado? Tipo, ah Se rodar 5 Tu tem que jogar 5 turnos E daí tu pode Dar o cashout Aí é só clicar em Dar o cashout Tu recebe a recompensa Baseada nos stacks Que tu tiver Eu tô assistindo Uma partida De 9 fortunas Que eu fiz Hoje de tarde Tipo, provavelmente Esse start aqui Ele é o melhor Pra ir pra caixa Pra aquela compzinha E vale a pena Vocês testarem 4 disparadores Quinto em AD Na caixa É bem legal De ver as fights Ela ganhou umas fights Impossíveis Do nada Eu só não faria 3 itens no time Se eu pudesse Tipo, só Sei lá Blue Red Ou só red E Buildar 3 itens Na caixa Primeiro É, 9 fortunas É uma trade secreta Tipo, ela não aparece Ali no No game Mas quando tu coloca Em campo Ela tem um efeito Insano Acho que é Nesse round Já Que a gente vai Poder rodar O dado De novo É Aí eu podia Dar o cashout Ou rodar o dado Como eu tô nem aí Pro que tá acontecendo Nesse fortuna E não quero um cashout De 2 Rodei o dado Tá ligado? Tipo Pra ver o que acontece A minha ideia Era chegar a 30 stacks Pelo menos Tipo, indo Ganhando Perdendo Ganhando Perdendo Chegar a 30 E dar o cashout Daí Dito isso Acho que eu ganho Essa fight Não Não vou ganhar Não vou ganhar Não vou ganhar Os dois Encerrantes Ou por acaso Tiverem um tomo De fortuna Que vocês Não ligam Muito Vocês não Tão jogando De luz Streak Desde o começo Do jogo Você pode Pensar Nisso Como uma condição De vitória Tipo, o jeito Que a gente Fez nesse jogo Tá ligado? Se você conseguir Outro Você simplesmente Ganhou o jogo Quando colocar 7 fortunas Ou não, né? Porque eu perdi Uns rounds Ali Vocês vão ver Que foi meio Conturbado Na verdade Caixa veia Tatuagem da toxina Era esse jogo Que é boa Tipo, o dano Aplica uma toxina Que causa mais 33% Desse dano Então, aumenta O dano dela Corta a cura E aí, como ela bate Bem em área Com 4 disparadores Ela acaba cortando Cura legal Dando bastante dano Ó, o aprimoramento Não vai ser no 4-2, né? Vai ser lá no 4-5 E a gente No próximo round Vai rolar o dado De novo Vou ser sincero Eu não lembro Se eu tive coragem De rodar o dado Eu acho que sim Eu tava meio que Tipo, jogando Full Full Louco Eu podia dar O que é shout De valor 11 de gold Mas eu acho Que eu só Rodei o dado Tava bem doido Hoje de tarde Bom, rodei o dado 4 Então daqui 4 turnos Eu teria o meu Cashout Só que tipo Eu não Como eu falei Eu não tô ligando Se eu ganhar Um round Eu perco 10% Dos stacks E 10% De 13 Eu vou perder Tipo 1 Tá ligado? Então é bem de boa De você Ganhar Você só Não vai ganhar Tanto Daí na próxima derrota Eu queria perder Tô jogando Tô jogando pra cima Mas querendo perder Não pegou a Zoe Cara, porque 5 fortunas É podre aqui pra mim Tipo, a gente sabe Que vai ser útil Depois Porque isso é um replay Tipo Eu seguraria a Zoe Tá ligado? Mas eu não ligo Pro meu fortuna Aqui Só que o jogo Ligava O jogo Queria muito Que eu jogasse De fortuna Aí aqui Cara Se eu não tô Enganado Eu coloco 5 fortunas Pensando No HP Que eu vou curar Tá ligado? Tipo, eu tava Eu pensei Eu só preciso perder Mais 3 rounds Então Eu vou tentar Curar um pouco De vida aqui Só que também Acho que Nem foi uma play Tão boa Tá ligado? Eu olho pra essa play Ela parece meio merda Na real Tipo Esse jogo Tá muito estranho Tá ligado? É Esse papo Pouparia Mais vida De disparador Do que de fortuna Aí o argument Vai ser na próxima Rodada E é aí Que começa A brincadeira Componente Defensivo Tava perdidinho Minha Kaisa Não bate assim Mesmo com 4 disparadores Você coloca 4 disparadores Nela Com essa build Ela bate muito Pegou outra Bramble Perdidinha E aí A brincadeira Ficou louca Porque agora A gente só precisa De uma N Pra ter 7 fortunas E aí 7 fortunas Entra naquele spot Que a gente jogou Já Num dos últimos Vídeos do canal Que você tem Cashout Todo turno Então Sempre que vocês Tiverem um emblema De fortuna Que vocês não ligam Cogitem Procurar um emblema De fortuna Tipo de Algumente e tals Que é uma Um incondition Boa Tá ligado? Tipo Do nada Tu tá de 7 fortunas E agora Nosso board Que tá uma merda Ele se transforma Num board Exódia Tipo Em poucos turnos Tá ligado? Porque todo turno Agora tem Cashout Que pra quem Ainda não viu 7 fortunas É simplesmente Quebrado Só que a gente Não tem tanta vida Tem 48 de HP E o nosso board Tá muito ruim Então os cashouts Tem que ser muito bons Pra gente conseguir Voltar no jogo Eu tive que tirar Muita trade Pra conseguir Colocar 7 fortunas Também E agora Começa a run Do lixo ao luxo Ó Todo turno Eu vou dar Cashout Agora E tipo Não são Cashouts Pequenos Ganhei 4 lendárias Um custo 4 Aí veio o show Dando 3 bigorna De componente Por um espaço Da loja E olha que merda Que eu tive que Ficar fazendo Eu não sabia Nem o que eu queria Não sei nem Por que eu peguei Esses 3 Componentes Eu juro Pra vocês Tipo O que eu quero Tá ligado Uma bigorna De item completo 4 lendárias Um custo 4 Foi mais ou menos Isso Que é shout E aí Tipo Eu tô com Dois itens Na cais Sem nem vir Foi um round Um dos rounds Conturbados Que eu já joguei Um dos rounds Conturbados Que eu já joguei Meti uma Double titans Riven Do nada E aí Eu perco De novo E a gente Fica com Duas vidas Perdidinho Perdidinho Só que Agora a gente Chega no PVE Agora a gente Chega no PVE Com mais um Cashout Então Pretendo voltar Nível 9 No 5-1 Já E aqui Tem uma info Que a gente Precisa Conversar Sobre O Cashout De 30 De fortuna É o único Que tem Tomo das Características Tá ligado E coincidentemente 7 fortunas Fica te dando Cashout De 30 Todo round Ou seja Quando tu tá De 7 fortunas Tu vai ficar ganhando Um monte de Cashout De 30 Com uma chance Grande De ter um tomo Ou seja É 2 tomos E tu tá de 9 fortunas Então não é tão difícil Quanto parece Fazer 9 fortunas Você só precisa ter 7 E tempo Tá ligado Porque você vai ficar Estourando Tipo Cashout E vai ficar Vindo tomo E aí é só Achar a fortuna Eu não achei Mas É assim que você Chega nos 9 fortunas Tá ligado 7 já é muito foda Né Tipo Nossos Cashouts São sempre absurdos Tipo Eu ganho muito Recurso E aí eu começo A ficar grande No jogo O bagulho Não vai só Até a 7 É aí Que você Se engana Porque existe A trait Secreta De 9 fortunas Um easter egg Da Riot Tem tipo Um easter egg De 9 fortunas Eu acho Que um dos nerfs De 7 fortunas Vai ser reduzir Porque você fica Pegando 30 Exato Todo round E aí tipo A chance de vir Em toma É muito alta Mais uma vez Não veio Mas vocês vão ver Você sabia disso antes? Sabia disso antes Sabia disso antes Já tinha visto Algum vídeo No Twitter Alguma coisa assim E tipo Agora eu já estou Com uma front Line infinita Tipo Uma caixa 2 Full build Tipo Agora é difícil A gente perder Rounds E aí agora É só esperar O tomo Dois tomos De 9 fortunas Para a gente Ver a mágica Acontecer Como que descobriram? Cara a primeira vez Que eu vi Foi um chinês Mano Um vídeo De um chinês Lá Dito isso Perdemos Chat E aí eu comecei A ficar meio em choque Tá ligado? Pensei Pô Eu estou 10 E aí perdi 16 de vida Aí perdi Aí fui para 16 de HP Fortuna lembra mais Heartsteel Do que Escama Luz Não lembra tanto Escama Luz Não E aí veio O outro tomo E mais uma vez Eu não achei Fortuna Mas vocês podem ver Que eu já dropei Dois tomos Se eu estivesse Estourado os dois Fortuna Já estava de 9 Tá ligado? Só que eu sou Ruizinho E aí assim Eu penso Cara eu vou curar 3 de vida Eu não vou morrer Tá ligado? Eu não vou tomar 19 com esse board E aí tipo Eu só juntei gold Para ir 10 E aí Chet Acontece um negócio Chato Que eu enfrento Um cara de 7 e 2 Saindra 2 E tipo Eu perco de novo E aí eu penso Fudeu Eu simplesmente Perdi 3 rounds De 7 Fortuna Fico com 6 De vida Tá ligado? Tipo eu pensei Meu Deus Cara eu vou entregar O jogo Tipo ganho Aqui eu estava Pensando Porque tipo Eu estava pensando Que meu level Ia ser Lissandra E aí eu peguei A espátula porcelana Porque Já vou entrar De Lissandra E aí Nosso Cashout É mais um Monte De lendária A gente consegue Level 10 Mais um item Completo Lissandra 2 N2 E aí eu posso Cravar Estamos Fortes Aqui Estamos Fortes Com 6 De vida Mais fortes Começa A se desenhar Um jogo E não Tem tomo É Mas vai acontecer Algo bem chato Daqui a pouco Tipo um negócio Que deveria ser Proibido Tipo o jogo Manda sinais Tá ligado? O jogo Ele começa A gritar Tipo ele não Te mostra Que tem 9 fortunas Mas ele começa A gritar Tipo faz Tenta 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 colocar Pra ver O que acontece Do nada Um emblema Fortuna E um tomo Fortuna Em um round A gente vai De 7 Pra 9 Fortunas E simplesmente A nossa árvore Cansa De ficar Dropando Loot E ela vai Pra game A nossa árvore Cansou De ficar Dropando Coisa E ela Pensa Vou jogar Também Cara Isso é Muito Insano Não E aí Ela Simplesmente Começa A jorrar Dinheiro E esse Dinheiro Causa Dano Quando Passa Em Alguém Tipo um Dinheiro Que dá Dano Se acertar Alguém E aí Começa A bagunça Cara Cara Olha Que Que isso Cara Tipo Eu fui Pra 100 De gold Em um Turno Deixa eu ver Se dá Pra ver O dano Ela Deu 10 mil De dano A árvore 10 mil E 500 De dano Num turno Cara Isso É sacanagem Demais Isso É sacanagem Demais E aí É isso 9 Fortunas Simplesmente A sua Árvore Decide Jogar E ela Mata Todo Mundo E te dropa Gold Infinito Aí a gente Começa Ó E toma Tomo Aí eu penso Mano Fazer 11 Fortuna Foda-se Não sou idoso Mano 11 Fortuna 11 Fortuna Tira Toxina Bota 10 Fortuna 10 Fortuna E contando Aqui já tava Pela risadinha Aqui já tava Pela risadinha 200 De gold Guardado Não consegue Mais pegar Nada E aí A gente Tem bastante Azir Bastante Lissandra E aí Eu começo A ir Pra eles Três Estrelas Começo A tentar Farmar Nossas Lendárias Três Estrelas 7 Azir 5 Lissandras Tentando Pegar Os Orbs Não consigo E curando 15 De vida E subindo Depois desse Round Sério A árvore Dá dano É muito Louco Tipo É um É o easter egg Mais legal Que já teve Num TFT Isso aí é bizarro Tipo Eu fui pra 200 E vim Que isso Eu fui pra 300 De gold Relaxa Consegui Roletar Temos tempo Eu tô Focado Em Azir E Lissandra Bati os Dois Três Estrelas Agora E aí Eu começo A ir Pra Próxima Tô Tô Mais treinado Do que Da última Vez No último Eu fiquei Meio Perdido Fui pegar Boneco E era Item Aqui eu já Tô mais Legal Aqui já Tem a Mulissandra Três E azir Três E jogando Tá Tryhard Eu não consigo Ver quanto De HP A árvore Tem Mas parece Que o HP Da Lissandra Que é Tipo 7k 27 mil De dano Do azir Velho Simplesmente Passa o raio Laser No board Todo O povo Não fala Nada No chat Ninguém Falou Nada No chat Ninguém Falou Nada E aí Tipo A gente Já tem Seis Udir Cara Olha essa Venda e compra No último Segundo Eu tava Muito na Pegada A gente Tem seis Udir Sete Ukong Sete De cada Pulei Um Udir Do nada Oito Ukong Só falta Um Véi Não tem Porque eu Ser guloso E tentar Mais Eu só queria Bater Tipo O Kong E o Udir E tome Ho E tipo Só vem Ho E Irelia Cara Só que Tipo Não tem Como você Segurar Tudo Cara Olha Olha isso Cadê O Zukong As fights Demoram Dez Tipo As fights Acabam em dois Segundos Não dá Muito tempo Da coisa Dropar gold Mas a gente Tem oito De cada Só falta Um O Kong E um Udir Tem que pôr mais árvores Mas daí é bug Eu acho Você tirar a sinergia E colocar de volta Eu acho Que é bug Véi Quando você tira Tipo E põe de volta Aí é meio esquisito Né Aí a gente Deu um Cashout Ó E aí Aqui eu dei All in Tá ligado Como ficou no X1 final Eu pensei Vou dar All in Pra conseguir Pegar tudo Cara Um de cada 80 de gold Já tirei Um monte De lendário Do baralho Inacreditável Né Cara Meu azir Meu azir Ele derrete O board Todo Em dois Segundos Cara Cara Confesso Que eu ainda Consegui Me estressar Com o TFT Nesse jogo Cara Como pode Eu não achar Um Kong Um Udir Mano Nossa Eu tirei A sinergia A árvore Continuou É verdade Por isso Bugged Certo Você fica Tirando E colocando Aí eu tirei O azir De campo Pra deixar A Lissandra Jogar Um round Só pra Dar uma Diferenciada Tá ligado Só pra Deixar Ela também Fazer O dela Tá ligado E aí Ela fez Um chazinho De tex Aí pra Vocês Aceitas Um chazinho De tex Toma Gap Então Esse foi O nosso Jogo De nove Fortunas Do nada Hoje de tarde Se você curtiu Deixa o like Se inscreve No canal Comenta aí Se tu já fez Ou se tu vai Atrás Da árvore De nove Fortunas É a treta secreta Do TFT